E aí pessoal, beleza? Pega na área! Nesse vídeo eu vou ensinar como que vocês vão mudar o elemento do viajante de vocês de seja lá qual for o elemento que ele tiver, para o elemento Dendro e você sai soltando matinhos por aí. Primeiramente você precisa estar com o viajante na equipe Segundamente você vai vir aqui em Sumero escolhe qualquer uma das milhões de estátuas do set que tem por aqui tanto faz, pode ser do deserto, da floresta, você escolhe vem aqui na estátua do set com o viajante vai clicar para interagir com a estátua uma vez que ele interagir com a estátua vai ter a opção para vocês ali de ressona com o Dendro isso só aparece com o viajante você vai clicar, faz a animação da estátua e pronto, agora o seu viajante já mudou o elemento, ele já está Dendro e soltando matinhos por aí se o vídeo ajudou, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho por hora eu fico por aqui, valeu, falou aí e até a próxima E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita e já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo pode comentar bastante, compartilha com o pessoal e se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente Valeu aí galera, falou e até a próxima E aí E aí Obrigado.